A única coisa que eu sei, com certeza, é que o meu café é maravilhoso, olha ele aqui. E que o Jornal Nacional gasta 35 minutos por dia pra falar do Covid. É como se fosse, como se o Jornal Nacional tivesse na cabeça de que aquilo é a sua trincheira, pra demonstrar a sua força, vamos ver até quando. Globo, você tá quebrando as pernas, legal, você só tem repórter aéreo, né? Fala lá, olha aqui, ó, aqui de cima eu tô vendo que o negócio não tá bom lá embaixo, eu não vou descer, eu não vou descer. Renatinha com uma cara depressiva, mantendo a classe, porque ela tem, né? Tudo da fechadinha de vermelho, a última esperança dando notícia. 35 minutos pra falar de um vírus que o próprio Dória, olha, o próprio Dória já falou que tá no platô, igual a própria Globo e o PSDB em São Paulo tá em franca decadência. Mas a Globo insiste e botou aquele glutão daquele cara da Organização Mundial de Saúde, que você vê que tem uma cara de glutão também depressivo, obeso. Ai, não pode, não pode, é... Baixar a guarda, não pode, é inglês aquele cara, ai meu Deus. Na Babel da Organização Mundial de Saúde, na festança de Genebra. Ai, como eles gostam de ficar na Suíça, não. Olha, companheiro adora a Suíça. Ai, o paraíso é aquilo, lutamos para um mundo igual a Suíça. Sim, amanhã de manhã. Porque todo esquerdista na Europa é esquerdista para o mundo em desenvolvimento. Porque lá se eles abrirem a boca e falarem em socialismo, eles vão presos ou são expulsos e perdem a cidadania se bobear. Aí eles ficam enchendo o saco da gente. Olha, vai cuidar da vida de vocês. A América para os americanos, como eu sempre falo. Mas voltando à história da Globo, eu estava vendo um vídeo gravado pelo companheiríssimo Paulo Henrique Amorim, portanto, olha, acima de qualquer suspeita, porque ele era companheiro. E ele estava lendo os relatos sobre a Globo, e o que ele falou, que nunca nenhum governo deu tanto dinheiro para a Globo quanto o próprio PT. E mais companheiro que ele, comissionadíssimo, assim como os outros sites puxa-sacos do PT, que ganharam muito dinheiro para a imprensa amiga, essa que fala ele não. E ele também ganhou muito dinheiro, e quando viu que a porca torceu ao rabo, não segurou e foi embora e nos deixou. Mas ele estava lendo uns relatos em que ele fala que nunca se deu tanto dinheiro para a Globo quanto os próprios governos petistas, e ele falou mais. O Roberto Marinho dizia que a Globo se fez muito mais pelo que não disse do que pelo que disse. Claro. Porque ela escolhe o que é notícia. A Globo escolhia os caminhos do Brasil. Escolhia o que era notícia. Isso é notícia, aquilo não é notícia. Eu não quero que seja. E caso encerrado. O Globo falou, Roma locuta, causa finita. Globo falou, não tem mais discussão. Era isso. Então os governos que entravam, todos naquela ciranda PSDB, PT, que eles ficavam dando voltinha, até encontrarem o Moro para botar o PT todo enjaulado, para o PSDB voltar para o poder, e deu a zebra de entrar o Bolsonaro, que foi a nossa sorte. Que virou e entendeu todo o mecanismo da Globo, porque os governos já entravam sabendo que tinham que pagar X para a Globo por ano, assim como para a grande imprensa. E assim como coleguinhas jornalistas que tinham que se manifestar, e para se manifestar tinha que dar dinheiro, e muito dinheiro. Não é pouco dinheiro que tinha que dar para eles. Entenderam? Então já era... É caso já encerrado. Quando entrar do orçamento, X tem que ir para lá. Então a Vênus Platinada só crescia, porque além da verba pública que permitia ela controlar o que ela quisesse, contratar quem ela quisesse, mandar todo mundo calar a boca, porque os jornalistas da Globo só abriram a boca agora com o Bolsonaro, porque ela liberou para falar mal dele, porque enquanto eram outros governos, eles não abriam a boca, por isso parem com essa palhaçada, eu não me calo. O que você mais fez na sua vida foi se calar. Sim, você se cala sim, e você só ficou na Globo porque você ficou calado. Se você não tivesse ficado calado, você não teria estado lá. Entenderam? Bem rapidamente? Então para de querer dar uma de tuxê com a tartaruguinha, com a espadinha desse tamanho. Para, entendeu? Afinal, a Globo... Da hora que eu falo, a Globo está no platô. Ela está fazendo assim, junto com o Covid e junto com o PSDB. Então é isso, o Bolsonaro desmontou tudo isso. E a última cacetada, a última, o que se sabe, deve vir outras, foi agora com o futebol. Fala, para com essa palhaçada, Globo. Para. Não, 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 não. O dinheiro é do clube. Dos boleiros. Lógico. Porque jogador de futebol é igual ator de segunda da Globo. As estrelonas ganhavam muito bem, eram contratadas, mesmo quando estavam fora do ar, ganhavam. E os pequenininhos ganhavam dois mil reais por mês, iam de ônibus para o Projac. É como os boleiros. Entendeu? As estrelas ganham muito, então era todo um esquema. O Bolsonaro vai e mexe nesse esquema. Olha que atrevimento. E a Globo está quebrando a cara. E quebrando não só a cara, quebrando a própria empresa. Mas fez por merecer. Aí chega esse bando de tontos. E não, seus retardados. Claro que ele não, né? Você quer que volte tudo como era antes, né? Para ficar tudo com a beleza da Suíça, né? Na cabeça de vocês, né? O paraíso na terra vai para o inferno, não vai para o inferno. Me deixa aqui no inferno. Não se esqueçam! Vai lá no YouTube, porque o Facebook está com as pernas meio bamba. O Parler está chegando aí. Você fala Parler, viu, gente? Parece sacanagem, porque é uma coisa de direito e colocaram o nome em francês. Porque... Acho que para provocar a companheirada da França, que o que tem de companheiro, só tem o número de companheiros igual o de ratos na França. Em Paris eu nunca vi tanto rato na minha vida. Vai lá e se inscreve no YouTube, no canal do Daídeo Pouso. Olha a pele, olha a pele. Porque se ele tiver uma outra crise de companheirice, o Facebook, você continua vendo lá. Entendeu? Senão você fala assim, Ai, que nojo! Grande beijo para você! Tudo de bom! E depois a gente conversa. Até mais!